E aí queridinha, e aí queridinhas do meu estado, queridinhas do meu planeta, queridinhas universitárias ou quase universitárias, foda-se! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Sávio de Oliveira e estarei aqui toda semana com vídeos novos. Se você ainda é inscrito no meu canal, se inscreve aí, já deixa aquele like bem gostoso, compartilha esse vídeo e vamos lá porque o tema do vídeo de hoje é bem legal. Bem, eu vou começar a gravar vídeos agora sobre a minha experiência na faculdade. Eu ia fazer isso no comecinho do meu semestre, mas aí eu resolvi dar uma parada por aqui, porque eu estava muito apurada mesmo e também porque eu queria ter conteúdo para poder falar, entendeu? Em vez de ter uma situação ou outra e gravar. Não, resolvi passar o semestre, o meu primeiro semestre na faculdade, para poder falar a minha experiência para vocês. Então, vamos lá que eu vou falar para vocês. A minha experiência na faculdade foi meio estranha, porque quando você chega na faculdade, você passa pelo todo aquele processo de vestibular, que eu entrei pelo vestibular, não foi pelo Enem. Fito vestibular, até esperar a nota e tudo, dá aquela ansiedade, aquele fogo no cu lascado. Quando você entra na faculdade, você olha a maioria, tudo adulto, não, todo mundo adulto, né? Você olha assim, um monte de cara diferente, várias personalidades. Várias pessoas estranhas, várias roupas diferentes, várias personalidades diferentes. Então, você se sente num mundo perdido. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Eu, quando eu entrei lá, assim, o primeiro dia, todo mundo olhando pra gente, assim, nossa, nossa, tudo calor, nossa. Tipo assim, como se a gente fosse um bicho. Eu não sei, essa foi a sensação. E eu me senti extremamente estranho a primeira do primeiro dia. O segundo dia também, me senti mega estranho. Aí foi passando os dias, foi passando as semanas. Eu me adaptei, fiz vários amigos em vários semestres. Então, eu acho assim, vai dar adaptação de cada um. Eu, por exemplo, me adapto fácil. Eu faço amizades fáceis, converso com pessoas facilmente. Então, o meu primeiro semestre foi legal. Fiz bastante amigos, consegui estágio no laboratório. Eu faço parte do estágio de genética e melhoramento, no laboratório de genética e melhoramento. Então, estou bem feliz por causa disso. Estava no estágio de micologia, de fungos. E também do de inseto, de entomologia. Que eu faço faculdade de ciências biológicas. Ok? Então, antes eu deveria ter falado a faculdade, mas é a faculdade que eu faço as ciências biológicas. A galera é bem legal. Só que, no começo é tudo um amor. É tipo o Big Brother. No começo, as primeiras semanas, todo mundo, um amor, um amigo, todo mundo se lambe. As primeiras semanas, menina, todo mundo se comendo. Lá na faculdade, você não sabia quem era que dava pra quem, quem é que comia quem. Só sei que todo mundo se comia. Aí, passaram os dias, passaram as semanas, todo mundo se odiava, meu amor. Teve treta lá na sala, teve coordenação, teve... Só não teve polícia, mas quase teve polícia. Que eu quase chamei a polícia lá. Ah, mas isso eu vou contar numa outra situação. A faculdade é legal, tem seus pontos bons, tem seus pontos ruins. É difícil, é muito difícil. Tem matérias assim, que você fica, meu Deus. Foi o senhor que me trouxe aqui, eu fui o satanás. Mas é mais ou menos assim. Só que assim, você consegue se adaptar na faculdade. Tem faculdades e faculdades. A minha é um nemate. Aqui é a Alta Floresta Mato Grosso. Sou do campo de Alta Floresta. Então, pra mim, foi bem tranquilo. Por quê? Era um curso que eu gostava. Então, primeiramente, quando você vai entrar na faculdade, você tem que gostar. Você tem que querer. Não é entrar... Ah, eu vou fazer essa faculdade, foda-se. É de graça, vou fazer. Não. Se você não gostava, você só faz. Teve várias pessoas que estudavam comigo, que desistiram porque não gostaram do curso. E nem começaram as matérias específicas. As matérias dos primeiros semestres são bem básicas. Tipo, aquela biologiazinha básica, que a gente aprende células, essas coisas. Matemática, química, português, sociologia. Olha as matérias que você aprende no primeiro semestre. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro semestre são bem básicas, assim. Aí, depois, começam as específicas. Então, muita gente não passa nesse começo. E esse começo que é o mais complicado. Então, assim, no meu começo, foi difícil me adaptar, assim. A reação das pessoas comigo lá, entendeu? Eu pensei que isso ia ser diferente. Mas não foi. Foi bem interessante. As pessoas são bem gente boa, tratam a gente bem. A gente é bem respeitada. A gente é mal visto, assim, pra algumas pessoas. Sim, porque tem pessoas que realmente não gostam do ser humano em si. Criticam e tal. Porém, na minha faculdade, lá na minha instituição, não é permitido nenhum tipo de insulto, nem nada. Se você for insultado, você leva na coordenação. E a pessoa perigosa perder a matrícula. Então, lá o babado é sério, meu. Ou você respeita, ou você vaza. Então, gosto de um lugar assim. Lá tem representatividade, tem viata, tem sapatão, tem tudo quanto é gente. Então, você tem que se impor na faculdade, no primeiro semestre. Se imponha, bota a cara no sol e não deita pra ninguém. Não se rebaixa pra ninguém. Porque se você se rebaixar, as pessoas vão não estar nas suas costas. Se esforce, porque não é fácil, gente. Não é fácil mesmo. Mas, a minha experiência no primeiro semestre foi mais ou menos essa. Eu vou gravar outros vídeos pra vocês. Falando de situações que aconteceram na faculdade. Situações que não foram tão boas. E algumas situações bem legais. Então, é isso, galera. Espero que goste. E comenta aqui se você vai começar a sua faculdade. E como que foi o seu primeiro semestre na faculdade. Ok? Então, é isso aí. Um beijão. E aí, queridinha?